Nós temos um flagrante delito, ou seja, um delito continuado do Presidente da República, porque ainda hoje, ainda hoje, ele declara que vai fazer um decreto para acabar com as restrições impostas por prefeitos e governadores, impedindo que aquilo que se mostrou mais eficaz na expansão do contágio e da pandemia, que é o isolamento social, deixe de acontecer. Ele foi indicado para mim pelo Presidente. Ah, indicado pelo Presidente da República. Só queria colocar que eu não falei que ele era altamente qualificado, só falei que ele tinha tido uma evolução, já que ele teve do meu lado. Queríamos me ouvir, que é o que o senhor verdadeiramente acha. Então, isso é uma coisa importante. Na posição de ministro, eu acho que seria mais adequado um conhecimento maior sobre gestão e saúde. Tem que ser um enfrentamento Brasil, não é um enfrentamento do Ministério da Saúde, porque a gente tem pessoas pobres, a gente tem pessoas que vivem em lugares aglomerados no seu dia a dia, pessoas que moram, várias pessoas num único cômodo, num lugar com pouco espaço. Então, quando você faz um programa desse, isso é um programa que vai envolver você fazer o teste, você vai ter que isolar, você vai ter que dar condição para quem não tem condição de se isolar. Você vai ter que rastrear, talvez você tenha que usar medidas tipo assim, uso da telefonia para você conseguir acompanhar quem esteve do lado, quem foi, quem ficou, vai fazer quarentena. Essa pessoa também tem que ser protegida, ela tem que ter condição de se isolar. Então, é muito complexo você conseguir fazer um sistema funcionar a ponto de regredir significativamente as mortes que a gente teve. Naturalmente, o que eu posso dizer é que o nosso sistema foi eficiente, não. Por que eu posso dizer isso? Porque eu sei que tiveram alguns que tiveram muito sucesso. Eu tenho uma comparação, eu tenho uma referência. Agora, é óbvio que em condições ideais, a realidade seria diferente. A pergunta é, talvez um dos grandes momentos que a gente tem hoje, a CPI, é a gente mapear as fragilidades e as ineficiências do sistema para que a gente consiga enfrentar situações futuras, porque nada é mais importante do que estar preparado. Ninguém consegue se preparar da noite para o dia para uma situação como essa. Obrigado, doutor Tacho. Próximo, senador Tacho. Agradeço ao senador Tacho. Essa CPI precisa discutir muito seriamente essa tese, porque se isso é verdadeiro, se o presidente da República fez tudo o que fez dentro de uma concepção de que quanto mais gente se contaminasse no espaço de tempo mais curto possível, era o melhor caminho, porque não iria haver custos, se manteria aí o equilíbrio fiscal e, ao mesmo tempo, isso seria efetivo. Seria imunização natural. Exatamente. Eu, inclusive, juntamente com o senador Rogério, já pedimos aqui a convocação ou convite do deputado Osmar Terra, talvez o maior disseminador dessa teoria sem fundamentação. E eu quero expressar o meu pessoal apoio, o meu voto aqui na mesa. Porque eu acho que essa tese foi a grande responsável pelos 410 mil mortos que temos até agora. E mais, se essa tese é verdadeira, ela representa um crime doloso contra a vida humana no nosso país. Então, eu quero em todas as reuniões dessa CPI, eu vou abordar essa temática, porque eu acho que é isso que a CPI precisa comprovar ou não comprovar. Só não entendo por que tanto medo das vozes femininas aqui, Ciro e Marcos do Val, é por isso que nós não queremos, presidente. Fiz um apelo de ouvir a representação de uma senadora da República. Não é uma... Eu não estou fazendo nenhum favor, não. Eu estou dando... Agora, eu pedi para a gente conversar daqui a pouco. E não é concessão, não. É compensação. Senhor presidente, se a bancada feminina quer assento nessa comissão para agir como titulares da comissão, forme, pegue o bloco e forme um partido político e terão assento nessa comissão como membros titulares. Ao contrário disso... Senador Marco Rogério, eu entrei do mesmo jeito que o senhor. Podem falar. Eu entrei nessa casa do mesmo jeito que o senhor, senador. Senadores e senadoras... Votos legítimos, votos da população. Eu diria que, no final, eu percebia ao longo daquele período, e eu não precisava de um período longo para perceber isso, que eu não teria a autonomia necessária para conduzir como eu acreditava fosse a forma mais correta. Então, qual foi a real causa, o real motivo do seu pedido de emissão? Bom, o pedido específico foi pelo desejo de ampliação do uso da cloroquina. Esse era o problema pontual. Mas isso refletia uma falta de autonomia e uma falta de liderança. Essa tese de imunidade de rebanho, onde você adquire a imunidade através do contato e não da vacina, isso é um erro. A imunidade você vai ter através da vacina, não através de pessoas sendo infectadas. Então, isso aí não é um conceito correto.